Ele nasceu em Cabo Frio, no estado do Rio. Começou sua carreira profissional na música em 1998, incentivado pelo seu avô. Desenvolveu seu talento com instrumentos de sopro, tocando clarinete, flauta e a família de saxofones. Para contar essa história, da história da música, eu recebo hoje, aqui na minha casa, na Praia de Iracema, Gabriel Leite. Música Seja muito bem-vindo na história da música, Gabriel. Obrigado, Ulisses. É um prazer estar aqui hoje, nessa praia linda, nessa cidade linda também, divulgando um pouco da música instrumental, falando um pouquinho desse trabalho novo. E espero que corra tudo bem aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Vocês estão só contando um pouco da história que vocês já vêm escrevendo na história da música. Por isso, vamos abrir o livro no capítulo da história da música que conta a história de vocês. Como é que começou o seu contato com esse maravilhoso instrumento? Como é que tudo iniciou na tua vida? Então, Ulisses, o meu começo na música foi em 1998, como você disse na abertura, incentivado pelo meu avô, que era presidente de sociedade musical, banda de desfile. E aí, ele me levou para a escola de música porque a escola de música estava sendo reativada. Não tinha aula há mais de 10 anos. E aí, um dos primeiros alunos que ele levou para a escola fui eu. E eu, graças a Deus, com menos de um ano, já estava integrando o corpo de músicos da banda. Já estava lendo, já estava tocando. Não o saxofone, porque eu não tinha tamanho para tocar. Os dedos não chegavam nas chaves. Então, eu comecei a tocar a requinta, que é uma clarineta menor. E aí, com o passar do tempo, eu fui já integrando o corpo de músicos da banda. Eu fui começando a me interessar pela clarineta, pelo saxofone alto, pelo saxofone soprano. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui pegando um instrumento, aprendendo outro. E eu fui a curiosidade, né? E hoje, eu digo para você que é uma necessidade no meu trabalho tocar vários instrumentos. Porque, como a gente não tem voz no instrumental, né? E aí, eu preciso variar os instrumentos para variar os timbres das músicas, né? E aí, também, eu não escolho. Eu vou usar tantas músicas com alto, tantas músicas com clarineta. Não escolho. É mais do que vem na cabeça de arranjo. Eu falo, não, vai ficar legal nesse instrumento e tal. Dificilmente, eu erro o taco, mas quando eu erro, eu conserto, pego outro instrumento, troco o tom da música. Mas sempre adaptando para poder também ter uma variedade. Então, acho que esse início foi muito bom para mim nesse respeito. Gabriel, como é e quando é o momento que você descobre que vai seguir a carreira musical? Eu vou deixar direito, de lado, pretensão em medicina, engenharia, em comércio, em qualquer coisa. Eu quero ser música. Quando é que dá esse estalo? Olha, eu tive, assim, várias experiências, né? Dos 9 para 10 anos até os 14 anos. Não só na sociedade musical, mas acompanhando alguns cantores, né? Não grandes shows, mas acompanhando alguns cantores da região dos lagos, né? Que é de onde eu sou. E você vai percebendo e você vai... A satisfação que você tem de estar fazendo aquilo, né? E, na verdade, só aquilo importa para você. Eu sou formado em história. Eu tenho o meu diploma de professor de história, mas nem penso em dar aula. Eu concluí para ter alguma coisa além da música, que a gente sabe que a música é um meio muito difícil. Então, a gente não tem nunca certeza. Então, eu tinha uma... Eu tenho ainda uma alternativa. Espero não precisar usá-la. Mas, assim, foi a partir dos 14, 15 anos, no começo... Nesse começo aí que eu falei assim, não, é isso que eu quero. Fiz minha faculdade, mas com a música em primeiro lugar. Na região dos lagos, tem muitos músicos, como o Danilo, como o Fábio, muita gente boa. Você se reunia com esse pessoal para tocar naquela época, não era? Exatamente. É Cabo Frio, né? Búzios, Arraial do Cabo. São cidades que têm muitos músicos mesmo. Minha banda é toda de Cabo Frio, né? E o baterista é de Arraial. São cidades muito próximas. Então, assim, uma das grandes satisfações que eu tive no DVD foi poder trazer a banda de Cabo Frio para tocar comigo, para gravar comigo um DVD na Capital. E não deixando nada desejado, uma banda que eu pudesse montar na Capital. Então, a gente já... Eu já tinha esses músicos tocando comigo, né? E a gente acompanhando cantores. Então, na verdade, só trocou. Não tem mais o cantor, eu fui para frente e a gente passou a fazer a... O nosso entrosamento, né? Foi uma das coisas que contou muito para o sucesso dessa gravação. Aí vocês se reuniam naqueles barezinhos para rolar um chopp e som. Você lembra o que rolava naquela época lá, quando vocês se juntavam para tocar? Olha, rola bastante coisa, né? A gente sempre toca de tudo, toca bossa, toca choro, toca samba, toca... Mostra para a gente aí o que é que vocês tocavam naquelas rodadas de chopp lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Gabriel, o Brasil é um país essencialmente musical, muito rico musicalmente. Mas você acha que a música instrumental tem a repercussão que merece no Brasil? Olha, Ulisses, a grande luta desse projeto é a popularização da música instrumental. Porque hoje a gente tem o instrumental com o público restrito. É uma pena, porque são músicos talentosíssimos. Mas o Brasil tem notoriamente os melhores músicos e os músicos mais versáteis do mundo. Você vê em toda banda que você vê rodando o mundo, sempre tem um brasileiro. Tocando percussão, tocando saxofone, tocando o que seja. Então, fazer com que o instrumentista brasileiro seja reconhecido pelo público popular, não digo nem leigo, porque brasileiro, por essência, já entende de música. É igual você fala da seleção de futebol. Todo brasileiro é um técnico. Quem não tem? Então, e todo mundo também entende de música. Todo mundo tem seu gosto, diz por que gosta disso, por que não gosta daquilo. Então, a grande luta é isso. Trazer para o grande público a música instrumental. A gente não fez um trabalho totalmente jazz, nem totalmente popular. A gente tentou achar um meio termo e para isso meus diretores me ajudaram bastante. Luto Graçamelo, Mário Meirelles, o Carlinhos Jesus. Então, eles me ajudaram a achar esse ponto, para que a gente possa ter êxito nesse desafio, que eu considero um grande desafio. porque também, assim, é uma frustração, eu entendo até como uma frustração, num país onde tem os melhores músicos do mundo, o saxofonista mais conhecido aqui no Brasil não é brasileiro. É o Kennedy. Então, assim, a gente tem músicos também, não que seja melhor, eu acho que não tem essa história de melhor ou pior, eu acho que são coisas diferentes, mas a gente gosta de valorizar o que é nosso. Então, por que a gente não valoriza também na música instrumental? Então, a gente tem, assim, diversos motivos para acreditar que isso pode acontecer. Então, essa é a grande luta que a gente tem para poder chegar numa popularização da música instrumental. Bom demais! Você é de uma geração de artistas que não conta mais com o auxílio luxuoso das gravadoras investindo na sua imagem, na sua carreira. Hoje você é aquele artista que, como diz o Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está, se foi assim, assim será. Você vai divulgar. Como é que você está encarando esse desafio de você mesmo se autopromover? Ulisses, eu acho que, assim, é deixar isso claro para você mesmo, que é difícil, mas é isso que você quer. Então, o que for preciso, o sacrifício que for preciso para que isso seja concretizado, vai ter que acontecer. E é com muita alegria que eu passo todos os sacrifícios que tiver que passar para poder chegar daqui a um tempo e falar assim, o trabalho está sendo cumprido, porque eu acho que acabar não acaba. Foi cumprido, eu acho que não seria bom falar, porque quando você fala assim, ah, eu cumpri o que eu tinha para cumprir, então, para que fazer mais? Como eu não pretendo parar, então eu acho que, assim, o trabalho sendo cumprido, né, e o trabalho tendo não só o meu, mas, de repente, uma galera vindo junto, eu acho que isso é, você fortalecer o movimento, e o artista independente, que você estava falando de gravadora, e o artista independente, é, tem que se conscientizar disso. A gente precisa, precisa fazer com que não seja só o que uma gravadora imponha, né, a gravadora é muito, é muito necessária, principalmente para a distribuição do seu disco, porque por mais que eu viaje todo dia para eu cobrir o Brasil inteiro, demora muito. É, na realidade, esse problema não é só para o artista independente, não. Todos os artistas hoje trabalham dessa maneira, eles mesmos saem para divulgar, eu te recebi aqui nesse mesmo lugar, nessa sala, o Geraldo Azevedo, e ele me falou exatamente isso, que ele mesmo hoje vai até onde está o público, porque não tem mais a gravadora investindo, botando o Jabá, o Fegale, do Roupa Nova, acabou de falar comigo exatamente isso aqui no programa. Nós temos que estar sempre nos promovendo, sempre na mídia, para que o público não diga o Roupa Nova sumiu, o Roupa Nova desapareceu, então essa é uma missão sua e de todos os que já estão no mercado há 40 anos. E você quer um exemplo melhor do que o Roupa Nova? Uma banda, né? Uma banda de sucesso o tempo todo. Claro. Roupa Nova consegue fazer, eles sempre falam isso, que quando eles decidem trocar, não dá para fazer um show com 50 músicas, então quando eles decidem trocar uma música por outra, estavam reclamando que não tinha aquela, aí ele bota, reclama da que tirou. Então, assim, são bandas que a gente tem que se espelhar. E se eles dizem isso, por que a gente não vai fazer isso? Com tanta riqueza musical brasileira e internacional, falando assim, até porque seu instrumento tem uma influência muito bacana do jazz, o que é que te influenciou musicalmente? Olha, a gente tocou alguma coisa da influência brasileira, né? A gente tocou o wave. Na verdade, no DVD também tem Chorinho do Noel Rosa, né? Tem Chorinho do Pixinguinha, tem música do Noel Rosa. Eu gravei Heitor Villa-Lobos com quarteto de cellos. Então, assim, são coisas puramente brasileiras. Agora, muito do internacional está também na nossa concepção, não digo nem só na minha, na banda também. Por quê? Porque as baladas, principalmente as baladas, né? Guilherme Arantes é um hitmaker, né? Na década de 80 e 90 se chamava hitmaker. Na verdade, a gente precisa que a influência internacional esteja com a gente, porque a balada tem muito, né? A gente aprendeu muito com as baladas, né? Americanas, né? A música inglesa também é uma música muito forte, né? Que influencia. Faz pra gente um poporrer. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Não faz pra gente um poporrer de balada internacional pro nosso público da história da música. E aí Amém. 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 Gabriel, em 2009 você grava seu primeiro DVD, o titulado Meu Infinito. Me fala desse trabalho aí. É, Ulisses, na verdade, o DVD é esse. A gente é um DVD, mas um DVD release, porque foi a filmagem de um show que a gente fez em Cabo Frio, com uma banda, mas uma produção muito menor e um trabalho para divulgar. Esse trabalho nem foi para venda. As pessoas que assistiram a gravação é que quiseram, na verdade, adquirir depois. A gente foi copiando para essas pessoas, mas na verdade não foi um DVD. DVD é esse. Mas serviu, e serviu muito, para que o Guilherme Arantes conhecesse o meu trabalho e liberasse as músicas. Ele assistiu aquele material que não tinha nenhuma música dele. Ele falou assim, não, pode, eu libero para o Gabriel as músicas e depois eu só vejo como ficou. E o Carlinhos Jesus também me conheceu por esse trabalho, o Guto Graçamelo também, o Máriozinho. Então todos que se envolveram nesse trabalho foi a partir do Meu Infinito. Então ali foi o precursor. Foi, foi. Aí você lança essa pérola que chegou a mim através do VV, seu divulgador aqui em Fortaleza. E eu me apaixonei por esse DVD. Agora, por que Guilherme Arantes? Então, a gente tinha alguns nomes, né? A gente bolou essa estratégia de ir apresentando e ir trazendo um instrumental para o grande público aos poucos. Então, a estratégia foi essa, né? De pegar músicas conhecidas, temas de novela do Guilherme Arantes, né? E ir aos poucos inserindo duas músicas minhas, três músicas inéditas, aos poucos, para que a gente gravasse quatro DVDs, cada um homenageando um artista diferente e no quinto eu tivesse repertório só meu para lançar o meu. Então assim, foi parte da estratégia. E o nome do Guilherme surgiu a partir das pessoas que trabalhavam com a gente no marketing, que tinham bastante contato com ele e outros artistas. Mas como ele, né? Logo que assistiu, se empolgou e eu falei assim, não. Então, é isso mesmo. As coisas, quando tem que acontecer, acontecem, né? Eu perguntei a Guilherme, diga-se de passagem, eu sou fã incondicional do Guilherme Arantes. Eu gosto de todas as músicas sem perder uma. Somos dois. Mas um trabalho muito rico, muito bem dirigido. A direção musical do Guto Graça Mello, grande diretor que durante muito tempo foi diretor musical da Globo. A parte artística do Carlinhos de Jesus, direção do Mário Meirelles e Maurício Tavares. Como é que você conseguiu reunir essas feras em torno do seu DVD? Pois é. Eu, juntamente, ao mesmo tempo, foi o Carlinhos de Jesus e o Mário Meirelles. Mário Meirelles, diretor já novo, da nova geração da TV Globo, mas um diretor já com um know-how bem grande, hoje trabalha com a Xuxa. Ano passado eu trabalhava com o Luciano Huck. Então, é um diretor de peso, né? E aí, ele também, o Carlinhos também aceitou de pronto, né? E hoje é um grande amigo. E o Guto veio através do Máriozinho, né? Que falou assim, eu preciso de alguém que me garanta e garanta você na parte musical. Eu preciso. E se a gente fechar um nome, que eu tô pensando aqui, vai ser o Golaço. Eu falei assim, então beleza, quem é? Guto Graça Mello. Eu não acreditei. Guto? Guto vai querer fazer trabalho comigo? Guto tem tanta coisa. Guto... O principal trabalho dele hoje é o Roberto Carlos. Então, só isso já toma tanto tempo dele, né? E, pra minha satisfação, né? Minha felicidade, o Guto aceitou também de pronto. E o Maurício Tavares veio pra fazer o roteiro, né? Porque a gente não é só um show, né? A gente precisa se comunicar com o público, né? Precisa ter um todo no trabalho. Então, eu fiz fonoaudióloga, fiz, fiz... Trabalhos de inspeção corporal com o Carlinhos. E aí, o Maurício veio fechar, né? Junto com o Guto, linkar o repertório com as coisas que eu ia falar, com o que eu precisava passar no DVD pra construir toda essa história do DVD. Muito bom. Ficou muito bom o resultado dessa fusão maravilhosa de talentos, principalmente o seu e o dos músicos que lhe acompanham. Aqui, o Guilherme Arantes participa com duas músicas. Ele canta Amanhã e canta Planeta Água. Ficou muito bacana. Pois é. O Planeta Água, né? Fizemos só nós... O Amanhã fizemos só nós dois, né? Piano, voz e sax. Foi um momento, assim, muito... De muita emoção no show mesmo, porque a gente já tinha, né? Tava na reta final já do repertório, né? E trazer, né? O artista homenageado e o público também, sabe? Todo mundo naquela expectativa de como seria, né? O encontro, realmente, das gerações. Então, foi um momento de muita emoção. Aquelas coisas que a gente gravou de primeira, né? E aí, não, não refaz, não refaz. Porque DVD tem muito dessas coisas e, graças a Deus, a gente não precisou refazer praticamente nada na hora, ir em estúdio, nada. Então, é um DVD, assim, o que você assiste no DVD é o que a gente tocou e é o que a gente toca no show. Então, assim, e depois o Guilherme participou comigo e com a banda na música Planeta Água. Então, Gabriel, vamos fazer o seguinte, rapaz. Aqui tem tanta coisa boa do Guilherme Arantes. Deixa eu ver aqui uma música que eu... Deixa chover. Eu adoro Deixa chover. Vamos lá. Dá pra gente tocar aí Deixa chover? E aí Música Música Gabriel, e como é que foi a receptividade do Guilherme? Quando você chegou lá e disse, Guilherme, eu estou com um DVD para gravar, um show para apresentar com músicas suas. O que é que ele disse? Olha, Ulisses, a gente, na verdade, por conta de agenda, ele não pôde acompanhar os ensaios. Então, na semana do DVD foi que ele foi ver, né? E ouvir as músicas, né? E ver o que a gente tinha feito com as músicas dele. Então, era uma tensão muito grande minha. Assim, como você pode ver, a gente modificou bastante as músicas. Então, não harmonicamente nem a melodia, mas a gente inseriu a improvisação, né? E a parte rítmica da música a gente trabalhou muito. Então, era uma coisa assim, eu falei, cara, o que ele vai achar de tudo isso? E, para a minha surpresa, ele disse para mim que em 30 anos de carreira eu nunca tinha visto ninguém reinterpretar as músicas dele de uma forma que ele nunca tinha pensado e que ele tinha vontade de tocar as músicas daquela maneira a partir de agora. Então, assim, foi uma felicidade imensa, né? Não podia ser melhor a receptividade dele. Bom demais. Você também compõe? Compõe, compõe algumas coisas. No DVD tem algumas músicas suas? Tem duas. A número 4, Ser Feliz, e a número 12, Te Amo Assim. Te Amo Assim. Vamos fazer o seguinte, eu queria agradecer a sua presença na história da música, queria agradecer esse músico maravilhoso, o Danilo, o Fábio, obrigado por estar aqui. Queria que você encerrasse o programa tocando uma das suas músicas a seu critério. Sem problema. A gente faz então o Te Amo Assim, mas antes disso eu queria te agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui nessa cidade linda e poder encontrar pessoas tão maravilhosas como o Vévé, como você, que abrem as portas para que a gente possa caminhar com esse projeto que eu estava te falando aqui durante o programa, que o povo está podendo ver agora, né? Através do espaço que você tem, que você abre para os músicos. E eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer e, assim, eu não posso dizer nada mais do que obrigado. Eu é que agradeço e lhe desejo sucesso. Sei que sucesso vai ser uma coisa real, porque o trabalho realmente é de um bom gosto e de uma aceitação fabulosa pela qualidade indiscutível do seu show e do seu DVD. Se você quiser ver esse programa e outros, acesse o nosso canal do YouTube. Fale conosco, arroba programa historiadamusica.com.br e você manda a sua mensagem para mim e eu te respondo. Obrigado você e boa noite. Fale conosco, arroba programa historiadamusica.com.br 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 Obrigado.